E aí, beleza? Se você é apaixonado pela sua saúde e se você quer perder peso, fica nesse vídeo que eu vou ensinar um tereré e o nome dele é Tereré Turbo Detox Fitness. Aqui é o Boa Vida falando com você. E o tereré Turbo Detox Fitness é um composto com ervas medicinais, ervas desenvolvidas especialmente para a indústria farmacêutica coletar a substância delas para poder fazer os remédios. Então, são ervas com potencial muito alto de qualidade, que a gente chama, que são as ervas primeira linha. E o composto que eu estou te falando é esse composto aqui, o composto do tereré Turbo Detox Fitness. Não sei se dá para você ver daí. São essas ervas aí. São cinco ervas que vão nesse composto, que é o chá verde, o hibisco, a canela, o gengibre e o guaraná. E eu vou explicar para você como que eu faço esse tereré Turbo Detox Fitness. Esse tereré é assim, você pega um punhadinho do composto, joga aqui no fundo, todos os dias, você joga aqui no fundo, coloca uma erva tereré aqui, posiciona a bomba na posição certa. Esse daqui eu já falei tudo no outro vídeo. Então, eu estou só dando uma resumida. Aqui eu estou usando uma erva menta e bolo, boa vida, mas você pode usar erva menta-limão, erva tradicional, erva pura folha, erva ice-menta, refresha hortelã. Você escolhe a erva que for melhor para você. Aí você faz esse esquema aqui da bomba, né? E daí você vai ter um tereré Turbo Detox Fitness. Por quê? Se você gosta de praticar exercício físico, se você quer mais energia, se você quiser mais saúde, se você quiser perder peso, se você quiser prevenir doenças. Eliminar gordura do corpo, controlar o colesterol, acelerar o metabolismo. Tudo isso você pode fazer com esse composto aqui. E esse composto aqui são ervas de alta qualidade. Tudo aqui é tudo top de qualidade mesmo. Então, essa é a minha dica de hoje. Eu vou ficando por aqui. Todas as descrições e os benefícios desse Tereré Turbo Detox Fitness, eu vou deixar na descrição do vídeo para você. Você lê com mais calma, porque eu não falei tudo. E tem muitos benefícios para o seu organismo, para a sua saúde, para o seu bem-estar. E lembrando que são ervas medicinais primeira linha. Beleza? Combinado? Abraço, sucesso, tudo de bom. Te vejo no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.